Aqui agora na hora do Faço de Alostoros, eu vou mostrar para vocês aqui a parte interna do apartamento. Aqui nós já temos a perspectiva dele, onde está sendo finalizado o apartamento. Aqui nós temos esse espaço onde vai ser a cozinha, geladeira, pia, máquina de lavar louça, aqui o fogão, aqui o top também, aqui o espaço para botar a máquina de lavar roupa, o tanque já é entregue, a sala, como vocês podem ver, tem uma perspectiva ampla da sala com espaço bom, vareira, aqui nós temos o espaço para os dormitórios, aqui nós temos o primeiro dormitório, o outro banheiro e aqui nós temos a suíte. E aqui eu vou mostrar para vocês esses apartamentos aqui de frente, nós temos aqui esse espaço gourmet com essa sacada com churrasqueira e aqui nós temos a vista do novo empreendimento da Dallé Construtora, o Los Moros de la Invernada, que vai se dar aqui na Marcílio Dias, um empreendimento belíssimo, onde a gente vai ver, né, dessa visão aqui da frente, a gente vai ver todas essas quatro torres que vão ser construídas aqui na frente. São quatro torres, esses apartamentos, todos eles com dois dormitórios, na principal avenida da cidade, então vai ter uma valorização garantida. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês também depois do apartamento de fundo e um pouco mais as outras informações.